Olá pessoal, bem-vindo ao Histórias da Galocha. Mas antes da história começar, não esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber sempre as notificações e ative o joinha. Tudo pronto? Então bora pra história! A história de hoje é... Na Floresta do Bicho Preguiça Na Floresta do Bicho Preguiça, tudo é verde, tudo é vida. Os pássaros piam, os felinos se enroscam à sombra das palmeiras, os tamanduás aspiram insetos com seus focinhos de canudo. E o Bicho Preguiça, você consegue vê-lo? Se balança sossegado entre as folhas. Mas de repente, um barulho metálico ressoa da floresta. O grito de um tucano atravessa o céu. Mas e o Bicho Preguiça, você consegue vê-lo? O bicho continua seu descanso. A floresta agora estremece. É atacada por todos os lados. Máquinas com garras terríveis arrancam as primeiras árvores. Tudo acontece muito rápido. Os pássaros, aos milhares, abandonam seus ninhos. Mas e o Bicho Preguiça? Você consegue vê-lo? Está sonhando e não ouve nada. Homens, mulheres, crianças, moradores da mata e outros mamíferos correm em disparada. Serpentes rastejantes escapam. As máquinas com seu barulho infernal continuam o massacre. E o Bicho Preguiça, ainda adormecido, se revira e boceja. Você consegue vê-lo? Na floresta do Bicho Preguiça, resta apenas uma árvore. Em breve, nada mais. Rápido, Bicho Preguiça! Acorde! Fuja daqui! Salve-se! Tudo está devastado. Sem vida. A floresta e o Bicho Preguiça desapareceram. Mas, surge um homem. Como nós, ele lamenta pelos pássaros que cantavam, pelos animais que se amavam, pelo vento brando que agitava as folhagens. Então, ele decide plantar uma nova floresta. Trabalha arduamente para recuperar o solo danificado. Traz e planta as sementes. Logo, pequenos brotos rompem a superfície do solo. Olha lá, você consegue vê-lo? O Bicho Preguiça está de volta! Agora, na floresta do Bicho Preguiça, tudo é calmo. Tudo é vida. E o Bicho Preguiça, você consegue vê-lo? Se balança sossegado entre as folhas. Não perca outras histórias. Se inscreva no canal. Aproveite também para assistir, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Assim, você ajuda a fortalecer o nosso trabalho e faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Conheça também nosso kit de e-books infantis. São 12 materiais digitais que contribuirão com o desenvolvimento dos pequenos. E não deixe de dar uma passadinha na nossa lojinha. Conheça nosso catálogo com obras de arte produzidas de forma artesanal e 100% manual. São várias opções para decorar a sua casa ou para presentear alguém especial. Confira os links na descrição.